Nosso amor Salvos do Senhor Caminhemos com valor Ele guarda o coração Cristo é a nossa salvação Não foi com ouro que nos comprou Jesus Mas com seu sangue vertido lá na cruz Nós que somos salvos Todos sem temer Sempre por seu sangue O mal vencer Pela morte de Jesus Recebemos vida e luz Do abismo de ouro Não temos mais nenhum terror Não foi com ouro que nos comprou Jesus Mas com seu sangue vertido lá na cruz Nós que somos salvos Vamos sem temer Sempre por seu sangue O mal vencer Seguiremos o Senhor Pois nos cria o Criador Nos concede paz real Não temer Nos cria o Criador Vamos sem temer Sempre com seu sangue Por mal vencer Turminão de salvação Abre já teu coração Deixa Cristo te salvar E para o céu te preparar Não foi com ouro Que nos comprou Jesus Mas por seu sangue Vertido lá na cruz Nós que somos salvos Vamos sem temer Sempre com seu sangue Por mal vencer E para o céu Não foi o ouro que nos comprou Jesus Alta o Seu sangue vertido a dar cruz Nós que somos salvos, vamos sem temer Sempre por Seu sangue o mal vem ser